Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente da quebrada forte favela do Justino, Rua Justino Mendes de Oliveira e dá um gás. A Sabesp conseguiu, ela conseguiu destruir a Rua Justino Mendes de Oliveira. E olha só o descaso, esse esgoto correndo a céu aberto e agora por baixo da parte aí, ó, da Rua Justino Mendes de Oliveira, já está aqui há mais de um mês. E a Sabesp não toma providência, pelo contrário, apenas isolou aqui com os cone velhos, com a fita zebrada da Sabesp e o esgoto correndo aí por baixo, ó. Olha só, condenando ainda mais a Rua Justino Mendes de Oliveira, que foi uma dádiva, né, essa rua aqui para esses moradores, porque o sofrimento aqui era grande com qualquer chuva. E olha só, a parte úmida ali ainda mostra que o vazamento veio lá de cima, né, do esgoto lá. Olha só, a tampa do esgoto está lá em cima, provavelmente o esgoto está infiltrando em toda Justino Mendes de Oliveira. Está aí. Parabéns para a Sabesp que conseguiu destruir uma rua na quebrada forte aqui que é a favela do Justino. Esse buraco aqui, na verdade, é uma homenagem aos vereadores, sabe? Aqueles vereadores que vão na tribuna e ficam pagando pau para a Sabesp? Vem aqui, vereador, tampar esse buraco? Segundo informações, parece que alguns vereadores que pagam pau para a Sabesp vai vir tapar esse buraco. Como que pode? Ainda quer que o prefeito assina a concessão com a Sabesp? Ela não cumpre o que fala, não cumpre o que faz, não tapa nem os buracos, meu irmão. Como que você vai acreditar numa empresa dessa, medíocre, que é a Sabesp? A Sabesp é a grande desgraça de Juquitiba. Está aí, ó. E tem vereador pagando pau para esses caras.